Confira agora as ofertas da Óticas Digimax. Já sabe que 800 modelos de armações, grátis. É isso aí, você faz suas lentes a partir de R$ 149,90, lentes com antirreflexo para longe ou para perto, e a armação é de presente. Manda sua receita para mim no WhatsApp, 941253174, eu mesmo vou te atender. Está vendo? Pode chamar o Thiago pelo nome, que aí ele vai te atender, vai te dar orçamento, é rapidez. Aqui você vai ter uma super estrutura em dois endereços, tá? E para quem precisa de multifocal? Multifocal digital, a partir de R$ 299,00 o par, e a armação também é de presente. E você que tem grau alto, chega de pagar caro, manda sua receita para mim, você não vai se arrepender. Muito bem, quer conhecer? Vai lá no Facebook, vai nas redes sociais, todo mundo elogia, né, Thiago? É isso aí, cinco estrelas no Facebook. Boa! Ou aqui na Celso Garcia, 345, pertinho do tempo de Salomão, tem também próximo ao Metrô Paraíso, é um super atendimento. Estamos falando de Óticas Digimax. É fazer economia, rapidez, WhatsApp, é agora!